Música 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 E a minha vida é a nossa vida O que a gente não faz? Mas a força é a pena Eu te vi que eu venho Por que? O meu prazer, meu melhor Prazer, meu prazer Se despresta, meu Deus te divar Minha minha estrada Flore em você Agora vem, vá Pede o bem Sem impressão e sem fim E eu quero me dizer Eu só tenho Amor e carinha Prazer, meu olhar Viver, viva, viva Viva, viva Amém. 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 Amém.